Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, desde logo começo por afirmar que o Grupo Parlamentar do PSD condena viementemente todos os atos ou práticas racistas que se fundam em discriminações em função da origem racial. Estes atos são inadmissíveis, quer em Portugal, quer em qualquer outra parte do mundo. De forma expressa, Portugal possui um acervo legislativo, desde logo na Constituição, que consagra inequivocamente a proibição de qualquer forma de discriminação em razão da origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Mas, do mesmo modo que condenamos qualquer ato de natureza racista, não podemos deixar de assinalar e condenar igualmente as posturas de alguns participantes que integraram a manifestação do sábado passado, que são verdadeiras mensagens que incitam ao ódio, que promovem rupturas sociais e que contribuem para o agravamento do problema, em vez de contribuírem para a sua solução. Defender a Constituição e os direitos fundamentais é também condenar este tipo de atitudes, que mais não fazem que promover o ódio e que são o maior combustível para fomentar clivagens na nossa sociedade. Aliás, não entenda, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que o que se passou no sábado passado, ao invés de ser um momento de defesa de direitos humanos, se transformou numa aglomeração totalmente irresponsável e imprudente em termos de saúde pública nos tempos de pandemia que estamos a viver. A não se ver, a forma de se manifestarem provocou um desvio na atenção do problema central, que devia ser o racismo e não saúde pública. E para discutirmos as desigualdades que afetam as minorias étnico-raciais, é efetivamente incontornável afirmar a importância do desenvolvimento de políticas que atendam às desigualdades estruturais que radicam na nossa sociedade. Isto já vem há muito tempo e, infelizmente, como todos sabemos, não são fenómenos recentes. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.